E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online Dessa vez eu trouxe aqui o Sr. Gabriel Semedo pra me acompanhar Fala galera! Bom, vou trazer aqui mais uma vez um deck de Fernando Asiades, que é o maluco do Ziv, o nosso padrinho aqui, Luxury Ball Dessa vez ele trouxe pra nós um deck de Decidueye de outro e um deck que na minha opinião parece muito consistente É o deck do Brasil na Copa, né? Um dia a gente vai ser ex aí, eu confio, nos próximos 100 anos Se fosse na época da Copa esse vídeo aqui teria sido bem engraçado, daria pra dar uns clickbaits assim pra galera sair clicando Bom, o Jouto é um Decidueye, né? Bom, o Eevee vai pegar, vai evoluir rapidão, com uma energia básica A gente tem o Jouto, o Jouto tem com o Checo gratuito A gente pode começar a cavar os itens que a gente precisa pra montar o nosso estágio 2 com o Jirashi E aí a gente bate 110, tem eletropoder pra aumentar esse dano E a gente, com dois desse doar em campo, acredito que vai ser uma quantidade saudável A gente tá colocando 40 mais de dano na mesa E aí a gente vai distribuindo, na hora de fechar um dano, a gente pode fechar um baita dano com o Tapococo GX Tem um Tapococo Estrela Prisa pra acelerar Tapulei ele pra alguns momentos mais de emergência O deck me parece muito interessante Montanha Atrovejante pra bater com uma energia a menos Floresta de Veridian, ajuda a achar essa energia que não é Rainbow, né? É uma energia de grama básica Então, porque, como o Semedo tava falando aqui pra mim em off até antes Tipo, é porque tem três GX muito bons Excluindo o da Tapulei A gente tem o Tapococo GX, o GX é bom O GX do Droughton é bom E o GX do Decidueye é muito bom também Dependendo até pra voltar os eletropoder, né, cara? Já pensou? Tipo, já consegue voltar ali dando um dano muito alto também Vai que é uma partida contra tag teams, né? E o cara encaixa às vezes uma cerola num tag team Já dificulta matar ele Mas aí você volta alguns recursos Consegue lhe dar os sinalizados Eu acho que tudo aqui me parece muito interessante Tô ansioso pra ver isso aqui, Rodelo Você tem alguma coisa, assim, específico pra falar disso daqui? Dessa estratégia, Semedo? Não, cara Essa estratégia do Jouton com o Decidueye É uma estratégia Se a gente for ver, é uma antiga, né? Ela vem lá praia De alguns formatos passados Com o Landurus Crobat, né? Sim Que era um deck que era a meta tier 1 Então, assim, quando você consegue colocar muito dano no banco Sem precisar dar um Gusma Ainda mais agora o Jouton com o eletropower Sendo que você pode fazer, sei lá, 90, 30 no banco no T1 Isso sempre é bom, né? Decks de estágio 1, por exemplo Zoroark Sempre vai sofrer, né? Decks que dependem de pokémons de HP baixo Por exemplo, um Jirashi Com duas pingadas do Decidueye Andando no banco ali do Jouton Já era, né? Knockout Então Esse tipo de estratégia sempre foi Feliz, né? No Pokémon Então acho que não tem como dar errado Sim Pessoal, Semedo Eu vou colocar o Facebook dele na descrição Não se intimidem Pra perguntar preço Pra conversar com ele Fiquem à vontade O Semedo tá dando coach Inclusive saindo das gravações Ele já vai dar os coaches dele Tava aí preparando as listas Montando decks Já valendo só ilô 10, né? Semedo Vocês já estão treinando aí com o seu pessoal Só ilô 10 Regional de São Paulo tá chegando Então Fiquem à vontade aí Pra você que quer dar uma Desenvolvida aí Quer aprender algumas coisas Quer dar uma melhorada com o seu deck Eu acho que é muito importante Pra você sair melhor em um torneio Inclusive em um regional, né? Acaba que É uma grande diferenciação aí Você entrar numa posição onde ganha dinheiro Onde você entra ali ranqueado Pode ser que já Devolva aí muito aí O seu investimento Nesse rolê Quero só lembrar os senhores também Que a Playground ainda tá Com a pré-venda do Soilua 10 Vou colocar o link na descrição Colocou o cupom de desconto TioSan 5% E ainda vai ganhar 10% de cashback Cara, essa promoção É insana de coleções novas Ela é absurdamente Se você pesquisar Se você for procurar É algo que Compensa bastante Então aproveite o preço lá Pré-venda da Soilua 10 Já está disponível Então é nóis Bora Partiu, partiu Quer falar alguma coisa? Quer mandar um abraço? Nada Tá tranquilo Vamos que vamos Então bora Vamos ver se desse doide outro É o oferecimento do Fernando Asiades O nosso Padrim Maluco Do Ziv Doido Ziv E o pior é que eu acho muito massa Isso na verdade Da outra vez A gente voou aqui, né? Tava o Semedo também Com o deck dele de Vaporeon A gente fez 3-0 naquele dia Se hoje a gente fizer Um 3-0 aqui de novo Vai ser algo Insano Sim As listas do Qual que é o nome? Esqueci O Fernando O Fernando As listas são muito boas, cara Antes do vídeo A gente A gente dá uma analisada Fala, meu O que a gente pode mudar O que pode E a gente acaba Alterando pouca coisa E nesse caso A gente não altera nada Então ele Além de gostar dos Ziv Traz listas muito boas aqui Uhum Bom, comecei com o Rollet Aqui era a nossa única opção E essa mão aqui Ultra bola Tem Lilian T1 É um Lost March Tá É A gente pode Esse skate tá funcionando Até no Rollet aqui Apesar da gente não querer isso, né? A tela pra você Tá cortando a carta Na metade, não? O finalzinho aqui tá Por algum motivo Ele não tá ficando na frente Mas eu acho que ele tá dando de boa Pra enxergar Não, tá dando Agora tá Você tirou um negocinho ali Uma faixinha Ih, Lost March Essa partida é muito mais Muito boa pra gente É, mas tem que entrar Desse do AI rápido, né? Será que ele deixará? É, mas o Jota não já pega Ele não fez quase nada, né? Vamos lá Ó, foi bom, hein? Caramba Calma aí Calma aí Calma aí Beleza, pode ser Vai Tem Maca, viu? Só queria te falar Que é porque Se quiser mandar o Tapococo Na bola aí Na Ultra Ah, vamos mandar o Tapococo Na bola Então vamos A bola de Ninho pra o quê? Ivi Ivi? É, Ivi A gente já consegue Nocaute aí Esse Natu Então não vamos perder A oportunidade, né? Faz o Jota? Faz o Jota Faz o Jota Vamos pra cima dele Ó Tranquilo É, todos os Grandes recursos estão aqui Menos a Maca Que eu te prometi, viu? Beleza Só pra te avisar E aí? Skate no Rowlet Electro Power E Lily pra 6 A gente A gente A gente Deu Electro Power Já, né? Já O primeiro já Beleza Acho que a gente Pode fazer Ultra Ball Jogando É, Coco E jogando Uma A gente pode jogar Energia elétrica Que a gente vai pegar No Volkner depois Você quer trazer mais um Rowlet? Eu acho que é bom Trazer mais um Rowlet A gente não tem, cara Você pira Pra isotudo Ah, pra isotudo? Tá bom A gente pode pegar, então Um 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 Girax Girax, né? Pra ter comeback Se acontecer um desastre Exato E nocaute Essa pressão é fundamental Contra a Lost Magic Porque se ele chegar no dano Mesmo a gente Pingando no banco E tal Ele vai precisar de 3 ataques Vai E a gente tem Volkner O Volkner Ele meio que garante O Decidueye A gente tem um Decidueye Em campo Eu não sei se a gente Precisa de mais do que um Decidueye Se ficar batendo 30x30 Né? Ah, não Com o Decidueye Acho que a gente já fecha o dano Porque Agora ele ficou sem opção do Nato E o menino apanha pra Elétrico Né? O Jumpbox Ele apanha Então O Electropower É muito grande Nessa partida O Decidueye Ele só Só melhora Uma partida Que já tá boa Já é boa É, aqui no caso No próximo turno Se a gente fizer o Decidueye A gente consegue Nocautear o Jump Bluff Da frente E o Holpeep Né? Pra deixar ele com apenas Um Jump Bluff em campo É Seria o ideal Ir atrás do Holpeep E também limita o dano dele Né? Porque se ele vira de um Pluff São mais dois Na Lost Sim, sim Aqui já tá meio grandinho Aí Na verdade Quando se joga Contra Lost March Na medida do possível É sempre impedir Que ele aumente o dano Então Pegar Holpeep É fundamental Eu acho que o grande Checkmate Dessa partida aqui Vai ser no próximo turno Né? Eu só não sei Se a gente tem Recursos suficientes Pra fazer tudo isso Que eu tô querendo É No Volkner A gente pode pegar Harikand E na Ultra Ball Fazer o Decidueye Dá pra fazer a play Hmm Marshallus Sempre chato É A gente pode bater Tx também No próximo turno Recua ali Faz algum negócio Eu não sei Poderia, poderia Se achar, né? Tem que achar É Uh Tá Baixa tudo, da Lilia É, agora Eu queria muito É, baixa tudo e da Lilia Acho que seria o mais prudente Uff, essa senhora Que mão foi essa? Muito boa Pois é Meu Deus Veio tudo E isso aqui é da Max Potion, né? Max Potion, Max Potion Pra ficar safesaço, né? O cara fica até triste nesse momento É Bem capaz de proceder Pinga no Ropeepzinho Um Ropeep Isso vai Garantir, entre aspas Que a gente não seja nocauteado É, foi meio doído Mas foi um baita turno, né? Foi um baita turno Consistência aí da lista Foi muito bom É, a Lilia Foi, assim, praticamente Tudo que a gente precisava Escolher no dedo É Foi quase um Steven ali Que a gente pode atacar depois Foi meio embaçado mesmo Vamos lá Emolguinho aí Vamos ver Por enquanto Tá apanhando só desse bicho Então eu tô meio que safe Ó, a Max Potion, né? Só tem uma na lista Mas talvez seja suficiente, né? Pro resto do jogo já Já manteve a gente bem? É Foi suficiente Porque a gente encontrou, né? Muitas vezes Uma Max Potion Ela é realmente O que precisa, né? O problema é você achar Essa única cópia Então às vezes Rodar duas, assim Só pra ter uma festa É, ele concedeu, né? Esse foi muito É, não foi muito forte Foi um turno muito forte Vamos lá agora Vê se eu farma uns desse do AI Coloca um monte em campo Ó, tem cara de ser jogador de mundial Aí, ó O Sr. Reliant Seja lá quem for Não o conheço por esse mic Também não Mas como não é a caixinha laranja É a caixinha cinza Essa aqui é a caixinha de player Ó, mão bem ruim, hein? É Começar de evil Acho que é na play Sim A gente pode A gente ganhou a moeda Ah, tá Entendeu É, mão não tá legal, não Ó, quando baixou Três basses De repente a gente pode Travar ele Não sei Ó, achamos um jirashi Ah, então vai, jirashi Baixa tudo antes? Esse paras Esse paras Espera aí Vamos ver se paras Tem de recuo É que assim Ele vai travar nossos itens, né? Decidou o AI Não vai rolar Se ele travar mesmo Você acha que não? Mas tenta, né? É, não, sim Óbvio A gente pode Tentar achar um supporter de compra Antes de girar Eu tava pensando em dar o Gusman Por isso mesmo Ah não Eu acho que tem que dar o Gusman mesmo Na verdade Você acha? Porque se a gente der switch girar A gente pode comprar uma Lilia Alguma coisa do tipo, né? Ou não Pode ser Pode pegar a Lilia A Lilia é muito interessante aqui Vamos pela Lilia Porque se pegar a Lilia é gigante Você comprar a Lilia é gigante E tem quatro Lilia, né? Então, tipo, acredite É Ó, não veio a Cintia Ok, né? É, ok E aí? Quer deixar ele bater de graça? Quer fazer o estádio? Não quer fazer o estádio? Não, não Não vamos fazer o estádio, não A gente precisa achar energia, anyway, né? Com o estádio, sem o estádio Estádio é uma carta que a gente pode baixar Nossa, veio dois Nossa É Eu faria o segundo Rollet Guardaria Eu faria A gente tem ele na lista, né? Para essa Ultra Ball Então vamos fazer a Ultra Ball Não Vamos fazer a Ultra Ball Nossa, foi mal Porque se ele travar o item A gente já não faz mais, né? Só a Ultra Ball Mas o próximo menino já trava item? Ele pode avaliar no T1 Esse aí Ah, é verdade Não, mas ele avaliou só esse, né? É Ele bate e trava o item, né? É um ataque Ah, entendi, velho Putz, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Para, que isso É verdade Já vamos tomar esse aí, né? Inclusive É, mas como ele só bate 30 A gente vai ter bastante tempo Tudo bem Tem Electro Power também Um monte de coisa, né? Ele evoluiu do banco Não entendi não Então, ó Tem até Decidue Ice Se você quiser É, ele não vê... Nossa, tem até Decidue Ice Legal É, vamos ver primeiro girar Acho que a gente vê o que a gente faz com essa outra bola Humm Olha, Lele O que a gente pode tentar fazer É fazer Lele para a linha E tentar comprar o... Decidue Ice Porque a gente não tem energia A gente vai precisar fazer um supporter, né? Pega o doce raro? O doce raro você já tem na mão Ah, olha Se você comprar dois Decidue Ice Seria... Tipo, animal Mas acho que não... Não sei Não tô... Não tô confiante Mas vamos lá Se a gente tem que fazer Decidue Ice A gente tem que fazer agora Então pode pegar o doce raro É, porque eu acho que a gente vai mandar o doce raro Pra ir embora, né? Olha, eu mandaria a maca E mandaria o Howlet É? É... Então vamos fazer o Jouton Vamos lá, então Já que a gente deu uma linha muito forte no jogo passado A gente pode fazer isso de novo Então vamos Acreditar, né? O cara deixou É, então Ah, então é só comprar dois Decidue Ice E mais duas cartas Uma energia e um supporter geral Nessas quatro Pode ser? Dois Decidue Ice E uma energia e um supporter geral Pode ser, vai Vamos lá, suave e humilde Sem nada Nossa Senhora Beleza Mas não tá ruim não É aqui, né? É, aí mesmo Veio o Gusma Veio o Volkner Pelo menos a gente tá batendo É, pra ele faltou energia ali, viu? Pra ele não ter batido Se tivesse feito o estádio Teria sido meio idosa Total, é Ele vai controlar nós Esse é um deck que já é pesado por si só Ainda ele colocou Paras e Oranguru Então, assim Alguma coisa vai falhar, né? Opa, gostei, hein? Nossa Vamos fazer Decidue Ice Demais Começar com o Giraffe, né? Começar com o Giraffe Até porque Provavelmente A gente vai ter esse voo Outra ball já Outra ball Com o Volkner Acha outro ultra ball Pra mim não fazer Eu Eu daria meu sangue aqui Pra fazer dois Decidue Ice Eu não sei o que realmente Tem timer ball? Tem timer ball, não é? Não tem na lista Ou comunicação É, não tinha Eu ali naquela situação Eu daria minha vida Pra fazer dois Decidue Ice Ah, sim Mas é que a gente Ia conseguir A gente ia pegar Duas ultra ball Mas não ia ter o que descartar Não, eu ia descartar tudo Tudo? É, vamos lá O Volkner É, o Volkner O Volkner a gente troca Por uma ultra ball E um negócio ali, né? Uma energia Eu peguei uma ultra ball É, guardaria Cara, qualquer coisa ali, sabe? Tudo que eu tinha na mão Eu descartaria É, justo Justo Porque pelo que eu entendi Ele não me bate nada Não é isso? Se eu não tiver nada na vida Na hora que ele nocautear O meu Jirasha Eu ficar batendo de 30 em 30 Com mais 40 Sem de dano O deck não aguenta, sabe? Aquele santuário da punição Não vai me matar tão cedo Você ia colocar mais dano Que ele na mesa É, de justo De justo Considerando o pouco Que eu tinha, né? Que era uma energia No Jotun Aí a gente Tá comandando bem Aqui É, o Jotun Ele segura as pontas Até você fazer O Decidual e tal Os primeiros turnos O Jotun segura bem E o segundo ataque Até que Aí vai precisar O Decidual, né? Porque só 110 É pouco Mas é Bem sinérgico O deck Ó, tamo Vamos ter que perder A poderosa Única energia de grama Nesse turno 1 Tô achando, viu? É Pois é Vamos ver, vamos ver Não tá pouca energia, não? A gente tá cavando Não tá achando? Será que foi falta do estádio? Foi má sorte? O que? Energia elétrica? É, eu não vi a gente Colocando duas energias Em nenhum momento Colocamos duas energias? Pra bater um 110 ali Acho que ainda não aconteceu isso A gente não conseguiu Porque a gente deu Max Potion Naquela hora Mas daria Ó, é Charizard Hum A gente já não precisa Tanto Decidual Assim É Ele é pra easy fácil Mas eu também acho que Como é deck de evolução A gente tem que prejudicar Porque o Charizard Ele é brabo Sabe? Ele vai nocautear Os nossos gestos Então acho que a gente tem que Prejudicar o setup dele Vamos lá Outra ball É Pode jogar um Energia e uma Lilian Elétrico? Eu, olha A gente não vai dar o GX do Decidual A gente não vai nem poder Promover ele de ativo Então pode jogar de planta Acho que o GX do Jotem Ali vai ser Fundamental A gente pode fazer já O Jotem Já tira a carta do deck E tal Para não ficar comprando ele Estartar com esse corpo GX é Muito, muito ruim Ele usa floresta Então não sei Quão interessante é a gente ficar com o nosso floresta travado Não, não Pode baixar Vamos secar a mão aí Fazer o setup E tentar prejudicar ele Porque se a gente jogar de igual para igual Não vai rolar Vamos dar a Lilian Vamos guardar o Electropower Porque A gente precisa dele Para fechar a knockout Porque ele vai Ele tem 150 de HP Ele toma 20, né Pela habilidade Então fica 130 Tá, mas dá floresta Para pôr uma energia elétrica Na pilha de descarte Uma energia na pilha de descarte É saudável Por coco ou prisma, né? É saudável Pode ser Gosto E nem precisa pegar energia É, pegar nada Ó, tem 3, mano No deck Meu Deus, cara É pouco Tem duas nos prêmios Tá, mas beleza Mas tá com o estádio Ok É Faz tudo? É, pode fazer Pode pegar um Rowlet, né? Pode deixar um Giraxi na mão Não tem um É, para guardar um espaço aqui Eu achei interessante também Beleza É, foi bom O problema é esse coco mesmo Ele Começar com ele É, ele vai fazer vários Charmanders aí Muito provavelmente E esse Volkner Já vai para um Switch? Vai, tem que ser E aí Ela vai poder morrer Ou já põe uma pressãozinha ali? Sim Seria Perfect Ou bater 110? Ah, bater no Giraxi ali Acho que atrapalha, viu? Acho que ele não é nem O Charmanders, pá Olha, se a gente fizer o Decidue do I Esse Electropower vai perder a função depois Então acho melhor já ir pressionando A gente pode dar 30 no Giraxi mesmo Nossa, ele deu Switch Ah, tá É, no Call of Duty é o Giraxi até melhor, viu? Você acha? Ah, eu acho A gente pode fazer Energy Electrical Para pegar outro Jotan Para tirar mais carta do deck também E também como ele tem Retreat Zero Dá para ir recuar Se ele tomar um dano Sim, a gente tem Giraxi em campo Ainda dá uma cavada Para a gente que está meio ruim Olha, já preparou O Charizard vai ter no próximo Tour Só não sei se ele vai calter o Jotan Agora eu estou pensando Dar o GX O GX do Jotan ali Para ficar tranquilo Também não é ruim, né? É, vamos de volta Substituição em Energia ou nada? Substituição em Energia Vamos fazer o GX Acho que é mais 6 Porque se ele tiver Charizard Ele vai destruir o nosso Jotan Se ele tiver que dar Gusma Ele não vai conseguir GX GX, GX Vamos jogar 6 A gente tem recurso aí Para nocautear um Charizard Então ele vai ter que fazer Dois Charizards Para nocautear o nosso Jotan Não, é É uma boa play mesmo É um arriscado Mas é Não é tão arriscado assim Na verdade, né? Só um Gusma Uma corda de fuga Seria muito ruim É, seria maravilhoso A gente ir dando Eletro Como chama? Eletro Eletro poder Eletro power É bola elétrica Seria maravilhoso Ficar dando bola elétrica E nocautear múltiplos básicos Mas enfim A gente não conseguiu, né? A gente baixou um Howlett E não fez nenhum deciduar Então vamos para o plano B Que é pegar prêmio E ficar imune Tentar Esperar que ele não conseguiu fazer Eu estou achando que está meio rápido Aqui as partidas Por exemplo Se ele realmente é parado Pelo GX Esse turno E... E a gente nocautei o Charizard dele Que ele não sabe Que a gente tem dois Eletro poder na mão Já estou sentindo Por que o deck Venceu lá no Japão Sabe? Aquela pressão Assim, né? É melhor de um O cara já sai 3-0 Dessa daqui A gente está, sei lá Há pouco tempo jogando Já estamos 3-0 Aqui Firme e forte Sim É, a gente pegou decks aí Que, meu Os primeiros turnos São decisivos Ó, e ele ia matar a gente Ele ia Ele ia O Charizard Charizard é muito bom, cara Charizard é muito bom Ele acabou de diminuir O nosso eletropoder Para 1 Esse cara sabe alguma coisa Que eu não sei Um Gusmo aí Não sei Mas o Gusmo não adianta Para ele, né? Ele Eu acho que esqueceu Eu não sei Ah, se ele esqueceu Vai ter uma roleta Muito triste aqui Infelizmente Ele vai só falar Nossa Não é possível Vai, é um Cicamora A última carta da mão dele Vai A jogada dele Não faz sentido algum Não faz sentido algum Ele bateu Nem faz sentido nenhum É Ele deve estar assistindo Não dá uma boa Vela jogada Deve estar assistindo televisão Não presta atenção É, vamos fazer o Vamos fazer o Jouto no banco É aí, ó É, não dá Não dá Não dá Para Bom, para o Fernanda A gente já fez o 3-0 Agora vamos atrás do 4-0 Ou em busca da humilhação A gente ainda não tem ela Nossa Vamos para a última aí, vai A gente já fez o 3-0 A missão está cumprida Daí que é bom, hein Agora é Agora é em busca da humilhação A gente não pode sair daqui bonito De jeito A verdade é que a gente não Teve um jogão, né? Um jogo ali Prêmio a prêmio Mas a gente fechou muito cedo A gente fez um cheque, sabe? Não foi um cheque mate Mas Todas as partidas Contra o Lost March A gente trancou o cara Contra o Charizard A gente também trancou o cara Eu concordo Se a gente, por exemplo Opta em não dar o GX lá Que foi a sua ideia A gente não estaria Meio naquela partida A verdade foi a sua Eu quero ver um jogo completo Mas eu entendi A gente fez coisas Que só esse deck Poderia fazer Com essa pressão aí Que parece que a gente não jogou Parece que o cara zicou Mas na verdade Que a gente foi pra cima mesmo Nossa, isso é o starter favorito Você pediu, ele vem Nossa senhora Esse aí tem que sair do deck Não é possível Dá aquele T1 clássico T1 sofrido De novo Charizard Ah, mano Agora eu já não sei O que eu faço aqui Vamos fazer Nossa senhora Tô pensando aqui Se fizer o Volkan A gente vai pegar uma Neste Ball Vai evoluir e tal Eu acho que a gente pode fazer Como a gente não tem Vamos fazer Neste Ball Pra Pra Olha Uma play boa também É que a gente tem É estádio, né Pensei aqui só Arriscado Mas ó Energia no coco Bater de coco Energia no coco cintia, sabe No próximo turno Achou estádio Ele é do poder Matando Charizard Beleza Fechou então Entendeu? Tipo, talvez É uma pressão Que a gente não pensou No turno passado Já que a gente está Pegando a mesma gameplay E outra Também dá pra recuar E no skate Agora com a energia Sim A gente pode comprar nada Que é o que aconteceu É, então Mas beleza A gente tem Pensando melhor, né É Ah, mas vai Dá o eletropoder aqui Ó, já está Está matando tudo Não, mas sério Se achar o estádio É muita pressão Contra esse deck Sim Não, ainda dá Ainda dá pra fazer isso O problema é que Assim, o estádio Prisma É sorte pura Não tem nem como Achar direito Sorte pura No máximo Um Giraxi Mas pra promover Um Giraxi É muito mais difícil Não, mas não comprar nada Na Cynthia Foi triste Não estava esperado Aí, não É Eu estava com muito medo Falei, meu Se eu der um Volkner Pegar o Yves Fazer o jogo Então ok Pra mim a gente tem alguma coisa Agora a gente Pra da Cynthia Não ter nada É complicado Mas decisão difícil É difícil, né Onde está surgindo Esse tanto de Charizard Não faço a menor ideia Beleza Outra pelota A gente pode jogar fora O Joe tem a Cynthia Não? O Joe tem a Cynthia Inclusive A gente ainda tem a Maka Se a gente quiser dar a Maka Pra 13 e voltar A hora é agora Entendi Mas eu ainda até Segurava a Maka Um pouco Só pra não ter que comprar Leve e Jout Não, eu acho que não tem que dar Agora mesmo não Também É O Yves É o Yves O Yves Pra garantir Vamos dar a Cynthia Nossa, mano Eu vou comprar uma energia elétrica Estádio Energia elétrica estádio Energia elétrica estádio Energia elétrica estádio Beleza Isso aí Será que não era na frente Vai pra pressionar Não, né Agora acabou o limite da loucura O PID tem quanto de HP Dá pra gente pegar esses PID aí também Ele tem fracas elétricos É, colocando já no Coco Daria pra gente fazer essa anilha aí Tranquilo também Mas Se ele faz o Charizard Vamos lá, é Vamos ver Se ele vai fazer o Charizard Vai já levar o Coco Se ele fizer isso Paciência, né É Nossa, ele descartou o Charizard Ah, mas ele deve ter coisas ali Ele está tranquilo Vai atrás do PID de outro Ele evolui Fica com 60 Parece que é isso Pelo que eu vi Ele é bem fracinho Evoluiu Manteve os 60 Aí eu vi vantagem E morreu A parte boa Calma Meu Deus A parte boa Que ele pode ser pego No Helm É É porque eu acho Que tinha um PID mais fraco Sabe Ele está usando o PID forte É, o PID fraco Tem 50 Pior que é da mesma coleção É, o PID fraco tem 50 Deve ser isso mesmo Só que pra mim Era de outra coleção Sabe O É foda, né mano Os caras jogam Dois PID em uma mesma coleção Precisava, velho Aí você abre o PID E você abre o booster e vem dois PID de comum E morremos Cara, a maioria das cartas não precisa A maioria das cartas não precisa na verdade De uma coleção Algumas versões rodam É, mas ele... É, mas a uma que ele rodar é suficiente Ah, isso que é o foda Agora eu iria de Cynthia Ah, agora eu iria de Cynthia É Acho que a energia vai ser importante Que causa desse dói Não... Não existe Vamos fazer Nash pra Hirashi Vamos ver se a gente pega essa Arikandi ao menos Ó, se achar o... A gente pode até comprar um switch, né É Se achar um switch, dá Não achar o switch Mas achou a energia Eu acho importante É meio... O recurso meio zoar Mas a gente agora tem Volkner pra trabalhar também Então... É, beleza Para de ser Não, mas o que você prefere? A gente pode pegar É que o Viridia vai ajudar ele também, né Vai ajudar ele Vai filtrar o deck dele Vamos pegar o Skate Melhor É, a energia a gente tem no Coco Prisma Até porque se ele nocaute ao Jouton, cara Já complica, né Não, é... GG, né Quase É, vamos fazer esse Coco Prisma já Porque se ele... Se o Girish for nocauteado A gente não vai ter oportunidade de fazer o Coco Prisma A gente faz Pegar uma só mesmo Tá tudo bem Não, calma É porque se ele nocauteu o Jouton Nesse turno, a gente consegue fazer um Jouton com duas energias no próximo turno Mas a gente precisa do Coco A gente tem o Skate na mão Ah, tá Sobe o Rollet Faz o Volkner pra negócio, energia Não, próximo turno Ah, tá, beleza É, se ele mata o Jouton A gente faz um Jouton com duas energias no próximo turno A gente tem tudo na mão pra isso Então tá bom Se estourar o Coco, ferrou E aí Se ele se der de novo dois de dano A gente não precisa de mais nada Aí a gente não precisa achar o eletropoder mais, entendeu Sim Você entendeu, né Faz Volkner pra... Eu entendi, entendi Pra bola energia Faz o Jouton Estoura o Coco Põe essa energia no Jouton Sobe o Rollet Recua Vai dar um kickflip ali Backflip Beleza Sobe da GX E é isso E deixa ele com um poderoso Rollet Pra ele dar alvo Se ele não der alvo A gente dá um Volkner pra, sei lá Eletropoder Ele vai ter subido já A gente mata o outro Xerizade E aí dá uma semi-equilibrada na partida Justo Em recursos, né Não em prêmio Em prêmio a gente vai estar ultra atrás Mas dá pra virar, hein Dá pra virar Nossa, ele matou o Jirashi, cara Não é possível que ele vai matar esse Jirashi Ele vai ter que matar o Jirashi, né Vai, vai matar Nossa, não vai ser bom agora Ele descartou um Gusmo Gostei Sound good Ele descartou o Gusmo Nossa Agora ele fez o O primo pobre Mano, os dois PJs são ultra mal desenhados, né Quem fez? Horríveis E aí, só do Jouton e só? Só do Jouton Vamos jogar fácil, né Agora, sem erro É Vamos fazer o Volker, né Pegar o Arcane Energia elétrica Ah, ainda tem três Por que não, né É Quer pingar em quem? Eu quero pingar no... No Charmeleon mesmo Porque ele... Sim Na hora que ele pampar, a gente já... É o GX, né É porque ele consegue... Ele não precisa pampar Ele não precisaria pampar com a habilidade dele É, porque ele tá com duas energias É Ele mandou um Charmeleon... Os caras esquecem do GX, não é possível? Mano, eu não sei, cara Mas ele tem que mandar um Charmeleon mesmo, pô Sei lá, pensar numa corda de fuga Num Gus... É, pior que tá muito errado mesmo Sei lá o que esse cara tá fazendo Eu não sei Ele vai pampar Não vai ter energia na mão Vai pampar, vai bater E vai... Caramba, velho O que que tá acontecendo? Ah, vai conceder Aquela mesma história de sempre Nossa Ó Até agora tá esperto Vamos lá Agora tá faltando recuar o Charizard Não bate não, amigo Ou ele vai jogar pressão pra gente do eletropoder, tá ligado? Vai lá, campeão Ou o que pode acontecer também é ele lembrar no meio do turn Ele falou, putz, o cara deu GX Aí ele, sei lá, faz uma outra jogada Isso acontece também Aí a gente tem que pegar coach, né? Pra não ter esse problema, né? Com certeza Pra olhar na mesa e falar Opa, ó lá o marcador GX do cara tá virado, hein? Seja ele qual for Seja ele um... Vamos passar esse tipo de vergonha, né? Tá Ai, ai, ai Se pré-release, mano Tivesse esse estranho Eu ia ser profissional Em esquecer desse estranho o tempo todo Pré-release eu mal olho Não consigo ver nada Esse pré-release vai ser muito louco, viu, mano? Ele vai ser muito tático Vai ser um turninhozinho massa, viu? De se sair bem Mano, eu tô muito... Ele é um da raiz do Pokémon TCG, sabe? Você tem que conhecer A parte estrutural mesmo do jogo Pra se sair bem num turninho desse Eu tô muito, assim... Empolgado pra jogar Porque vai ter o kit agora Você achou o vídeo dos kits Mostrando certinho as cartas que vêm? Não, eu não vi, né? Eu fiz um guia definitivo lá Ficou muito bom o vídeo Pô, vou assistir Mostrando certinho os arquétipos ali, né? Porque pode vir o Sea King Pode vir o Lucario Com o Metalcore Barrier Pode vir a linha do incineror todo E pode vir o Abominable com o Sand Slash Cada um tem... Eu não vou sentir que é um spoiler, né? Não, pô Na minha opinião Você tem que saber, pô Você não quer jogar Saber as 22 cartas que vêm, garantido? É verdade Eu não entendi o que esse cara fez Eu não entendi o que esse cara fez Sinceramente Nossa Senhora E aí ele... O que ele queria fazer com ele? Ele descartou 5 ao invés disso Ele anulou o nosso eletropoder Vou mandar uma bela jogada de novo Ah, eu acho que ele... Ele viu que ele tava fazendo cagada E aí ele falou Ah, meu Vou fingir que eu tô zoando aqui, sabe? Será? Vou montar um de outro já Ou você quer montar um Deciduei aqui De outro, eu acho, né? Putz, ele não tem nem mais atacante A gente ganhou o jogo Mas acho que a gente pode fazer um Deciduei Pra acabar mais rápido o jogo É que a gente não tem doce raro Acabou o doce raro? Não, tem um No deck Ah, tá Mas como que a gente vai achar esse? Quer fazer um Girashi? Deixa eu ver aqui a mão A gente tem outra ball Tem... Ah, faz o Jotun Não, faz o Rollet Faz o Rollet Faz o Rollet E aí, só bate e mata? Só bate e mata Dá outra ball pra Girashi? Dá outra ball pra Lely? Outra ball pra Lely Isso Gosto Descartando Pode jogar as duas elétricas A gente tá com o Coco Prism É, mas... É, beleza Sem Lely, irmão Vou pegar o seu Girashi aqui já Que era a escolha certa Sem Lely, irmão Bora lá Aqui já garante o skate-in dele Quer flechar quem? Um Pidioto, né? Quero fleche... Pode ser, pode ser um Pidioto Vai Porque tem 60, né? Então duas pingadinhas É isso, né, garoto? Não sei o que você fez fazer da sua vida aí Não, é isso Olha lá, chama de grama, hein? Desse do ar e vamos que vamos Desse do ar Pior que ele pode bater, hein? Você faz a Blitz do Coco Tá, não sei o que Olha lá, ó Aqui a gente já tá batendo... Matou a Lely, né? Basicamente Pingou um ali Não, não mata Falta... 140 Falta 21 Falta 20 Falta 10 Mano, se esse cara fizer um Charmander Eu vou dar risada Não é possível que o cara tá achando Que esse Charmander vai dar certo Ué Dá pra dar certo Não, é um desrespeito comigo A gente vai ter que fazer o Girashi anyway, né? Esse turno? É, porque se ele fizer o Charizard a gente perde, né? A gente perde se ele fizer o Charizard? Em que circunstância? Ah, circunstância é que ele vai matar o Jouto Ah, mas a gente não tem coisas pra voltar pro jogo? Ah, tem, tem Não, eu fui muito... Apocalíptico falando que a gente perde, mas a gente fica em desvantagem, né? Não, pior que eu fiquei com medo mesmo aqui Calma aí, agora eu já comecei a... Aqui, ó Ele vai a um prêmio, né, cara? É dramático É um Guzman É dramático É dramático O que a gente pode fazer também é dar o... Não, vamos achar o Guzman Guzman, Guzman Ele tá triste Ele tá triste É, vamos recuar então em Sub-Girashi, mano Se você quer fazer isso É Se bem que ele tá triste ali, mano Ó, se você bate um 30-30 Ele compra mais 30... É, então Um 30-30 é legal também Calma aí, o Coco pode pôr energia nesse Decidueye? Pode, né? Pode, lógico Porque aí a gente fecha o dano depois com o Decidueye no Charmander, sabe? Se a gente bate 30-30 com a flechada no Charmander Não, é uma jogada absurda Esquece Não é pra não Não tá errado Mas acho que é bom a gente desenvolver o jogo um pouco A gente pode pôr uma Switch também Eu acho que tem que pôr, mas aí? Sim, sim Eu acho que a gente pode fazer... Você só quer bater? Ele consegue recuar e matar, hein, cara Ele consegue Ele teria recurso pra isso Eu acho que a gente pode fazer Girashi Ok Porque se a gente der um Guzma Acabou, entendeu? Ó, Volkner, beleza Volkner Você vai em substituição aqui? Peraí, vamos ver a mão Porque a gente também pode pegar Lily E na Lily a gente pode pegar várias coisas A gente pode dar esse Electropower no vazio E dar Lily também Quer pegar Lily? É, quero Mas pra que dar Electropower no vazio? Só pra comprar uma mãe Ah não, pô Mas guarda Electropower, não? Tá bom Ó Agora Agora A gente teria matado ali Vamos pegar o PJ Vamos pegar o PJ Vamos pingar dois no PJ Matar o PJ O objetivo é Segue no Zóio e no P de outro É Que aí a gente impede que ele ache o combo ali Será? Comprando uma a menos? E se a gente fizer outra ball Pra pegar o Eve A gente já pôs a energia do turno Não, beleza Pode finalizar Próximo turno Se ele não evoluir É, eu quero ver ele comprar mil prêmios Nesse turno Mas calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí A gente compra três prêmios no próximo turno Não Nem a pau Mas assim A gente Pode fazer um milagre Não, é tipo Tinha que ter 20 aqui, cara Por que que não tem 20 nesse pedioto? Ele só conseguiu fazer dois desse doai Ó o Gusma aí como vem Nossa É, acho que ele não mandou muito bem, não Teria feito outra play Sem dúvida alguma Pô, eu pegaria o Jouton É Pois é, porque ele morreu, né A gente não precisa nem achar outro eletropoder É E não tem Charmander em campo? Ele vai nocautear Sem botar o dano nele, né Obviamente Tudo bem Mas a gente bate 110 mais 30 do eletropoder E 20 da flechada Morreu Não precisa de mais nada em campo Sim A gente pode fazer outra ball Jogando outra ball e Harry Candy Pega o Eevee, faz o Jouton Só pra tirar a carta do deck mesmo Claro Pra ver se a gente compra algo bom no Jirashi também E aí? Jirashi? Vamos fazer o Jirashi? É, a Lili, né Não quer o Guzman da vitória? O Guzman dá a vitória? Dá, dá sim Porque a gente bate na fraqueza e continua flechando, eu acho Mas esse turno a gente vai nocautear o... Então pega o eletropoder, né? Então pega o eletropoder, você quer pegar a Lili? Lilia, né? Lilia É, Lilia Muito bom o Lilia É, o Guzman também, acho que seria até mais safe Bom, vamos dar o eletropoder, né Estourou? 140 Pode tirar, isso aí é diferente Ele deu uma bela jogada pra nós, parece que a gente perdeu aí Como perdeu? Não, não sei, eu também acho que não, mas... Não, calma, a gente podia comprar o teletropal Não, foi mal Vamos dar o Lili agora, né Compramos, inclusive É, tudo bem, a gente guarda pro Lili Show Ixi, tá pintando um 4-0 Uh, olha o Switch Ele fez falta, hein, o Switch Fez muita falta Tá pintando um 4-0 É, porque quantos eletropoders foram? Não, então GG, 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 GG GG, eletropoder, o Minato vai lá, busca o próximo Sim Ele não vai tirar essa dele daqui, vai? Vai Mas aí o Girashi acha o eletropoder, acha não? Ele custa mil reais por causa disso, não é? Sim Não, é obrigação dele Se eu não fizer isso Ai, ai, ai É, vamos lá Não precisa de nada, então Não precisa do Guzman mais Pode fazer a play? Acabou? Pode fazer a play, acabou Vamos embora Olha, se eu não tivesse eletropower, a gente podia perder o jogo, hein Só, só Fazendo uma Obis Eu vou pingar ali só pra Deixar esse Charmão de esperto Nossa Senhora Mas como você foi baixo Ele ficou triste que você pingou Falou, porra Precisa Só pra dar um Tá ligadinho ali no Charmão A carinha dele foi tipo Precisava, né? Ah, é o crack de Ultium GX Joga muito Não sei se continua jogando muito no próximo formato da Lua 10 Mas é uma carta muito roubada, né, velho Todos eles Todos os três são muito bons Bom, então é isso, né Semedo, muitíssimo obrigado aí Pela participação na gameplay Tamo junto Acho que foi show demais Mais uma vez Quebrando tudo aqui Ah, eu que agradeço, velho Sempre muito bom ver esses decks aí Então é nóis Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Valeu demais pelas participações Facebook do Semedo na descrição Pré-venda da Sol e Lua 10 na descrição Não esquece de deixar o seu like Tô falando isso no finalzinho Putz, podia ter falado no início Mas, pô, você que achou até o final, cara Se não deu like ainda O YouTube tá dando muito valor no like de novo Então, pô, você já deu o seu tempo de retenção aí Assistiu bem o vídeo Mas agora o like Tá valendo muito a pena Pros vídeos chegarem Até pros próprios inscritos do canal Então dá essa forcinha aí pra mim Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo E é isso Brofish dos Brazos pra encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Tchau 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 E aí Tchau Tchau Obrigado.